Nesse último fim de semana aconteceu a tão esperada inauguração do Autódromo do Veloparque, com provas da Copa Caixa e da Copa Montana. Olá pessoal do Curva do S, estamos aqui no Veloparque, um traçado novo. Vamos aqui justamente mostrar uma curva nova, essa curva que antecede a reta principal do traçado do Veloparque. É uma curva muito técnica, apesar de baixa velocidade, é uma curva onde os pilotos vão ter muito problema de tração. Os pilotos que mais conseguirem administrar o pneu durante a corrida, mais vão ter velocidade no fim dessa reta, justamente por ter administrado melhor o traçado, administrado melhor o seu acerto. Vamos ver o que vai dar. Diogo, o que você está achando aqui do Veloparque? Principalmente da primeira curva da entrada da reta, que eu acredito que seja uma das mais importantes para se virar um bom tempo. Achei bem interessante a pista, é um circuito novo e totalmente diferente do que nós tínhamos no Brasil. É uma pista curta, com menos de 2.100 metros e bem travada. A entrada da reta é uma curva bem lenta, bem travadinha. Aí você entra na reta, acelera, vai em quinta, 230 por hora e outro grampo. É um aprendizado tanto dos pilotos como a equipe para aprender o que é melhor para o carro, do acerto, da suspensão e tudo mais. Então, os primeiros treinos é normal o piloto levar um pouquinho de tempo para se adaptar à pista nova. E os pneus também, com o grip baixo, é mais difícil ainda de virar rápido, porque uma volta para a outra a pista muda bastante. Mas a estrutura do Velopark aqui está de parabéns, é uma pista bastante segura também. Acho que o layout valeu muito a pena para os pilotos também. A pista é bem lisa, não tem nenhum problema de bump a volta inteira. E apesar dela ser pequena, ela tem umas duas, três manhãzinhas, entendeu? Os tempos amanhã com certeza vão ser bem próximos. E eu acho que tudo isso vai tornar uma corrida mais emocionante para o público. Mas é uma pista que mistura a agressividade do piloto, também com muita consciência. Porque como você tem muitas freadas fortes, você acaba desgastando muito o equipamento. Diferentemente do Interlagos, onde você tem uma reta muito grande, então o freio resfria um pouco mais, tudo aqui não. É sempre um cartódromo, o S freia, freia, acelera, freia, acelera. Então isso gera muito desgaste do equipamento. Mas é uma pista legal e eu particularmente gostei bastante. É excelente, né? Acho que a gente é privilegiado até por ser gaúcho. E estar aqui do lado é muito bonito, tudo muito bem feito. E acho que a gente só tem a ganhar automobilismo no Brasil. Nosso estado já tem quatro autódromos. Então acho que isso vem só somar para todo mundo. Está todo mundo elogiando, todas as pessoas que vieram aqui. É um lugar que ninguém imaginava, tamanho, estrutura e qualidade de todo o circuito. E a tendência é melhorar, vai aumentar a pista para o futuro, ficar com mais de 3 mil metros. Então está todo mundo de parabéns, iniciativa de quem investiu nesse empreendimento. Me adaptei rápido, é uma pista que você vê que tem duas grandes retas, bastante ultrapassagem com certeza na corrida vai ter. Ainda mais a gente tem o push to pass. E fora o resto da pista, é uma pista que você acha que não cansa tanto. Mas eu acho que de todas as pistas que a gente tem aqui na Estocar, fora Salvador, é uma pista que você cansa bastante. Então vai exigir muito do piloto, vai exigir muito também na corrida, das freadas e tudo mais. Mas é uma pista que para mim eu gostei bastante. Eu me surpreendi. Apesar do curto traçado, é uma pista extremamente seletiva, com freadas fortes, curvas bem difíceis de fazer. E segura. Tem bastante área de escape, a estrutura é realmente maravilhosa. Foi uma surpresa muito agradável que eu tive. Bom, é fundamental, né? Uma inauguração dessas é muito, muito, muito importante. Por diversas razões. Primeiro porque é um autódromo fantástico, é um complexo todo, excepcionalmente, não tem palavras, muito bom mesmo, né? Tem tudo que qualquer equipe, qualquer piloto precisa. E a outra razão é que infelizmente em contrapartida os autódromos cada vez estão minguando mais no Brasil. Tem muitos circuitos que daqui a pouco eu não vou ter mais condições de uso. Então precisam surgir autódromos novos, né? Então a inauguração aqui do Velo Parque para a comunidade do Otomilismo é sensacional. É muita emoção, muita felicidade. Não só para mim, para toda a minha equipe. Eles fizeram um excelente trabalho, essa vitória. Com certeza a equipe fez 60% de tudo, com certeza. Eles fizeram uma estratégia perteita. Eu queria trocar quatro pneus, eles pediram para trocar só dois. E acabou dando tudo certinho aí. Muito safety car, mudou muito a nossa estratégia, na nossa cabeça, o que a gente ia fazer. E é isso aí. Entramos para a história, vamos ver se a gente consegue buscar mais vitórias nesse ano. Estou muito emocionado, estou muito grato. Devo muito a minha equipe e aos meus patrocinadores. Eu agradeço muito a eles. A gente trabalhou muito, trabalhamos muito duro. A gente chegou aqui atrasado na pista, o caminhão quebrou vindo para cá. Não conseguimos levar o carro na JL para fazer os últimos testes no dinamômetro de rolo. A gente estava muito inseguro quando chegamos aqui. Mas a gente trabalhou forte em cima do carro. A equipe virou a noite, de quarta para quinta, de quinta para sexta. Conseguimos andar pouco na sexta de manhã. Demos muito poucas voltas porque o carro quebrou novamente. A gente só treinou para valer uma vez na sexta-feira à tarde. Eram 45 minutos de treino. Eu tinha que aprender a pista e acertar o carro em 45 minutos, não. Nada disso teria acontecido hoje. Eu acho que valeu a pena todo esse esforço, esse trabalho para chegar no dia de hoje e ter esse evento maravilhoso. Um trabalho árduo de toda a equipe do Velopark, todos os funcionários, diretoria. Foi assim, sem palavras. Se for dizer as horas de trabalho de todos que tem aqui para ter acontecido o que aconteceu hoje. Uma corrida sem incidentes. Uma corrida emocionante com uma guerra até a última volta. Tanto numa categoria como na outra. Acho que o Velopark está de parabéns. A Vicar está de parabéns. Os nossos funcionários estão de parabéns. Todo o pessoal que fez parte disso tudo.